Oi gente, no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês um unboxing que eu comprei lá no site da Lancome. E junto com a minha comprinha, eu recebi dois brindes lindos, uma necessaire com tamanho legal da Lancome e uma linda miniatura que eu já tenho do frasco grande na minha coleção, que é a versão do La Vie à Belle L'Extra de Parfum. E agora eu quero compartilhar com vocês o super lançamento da Lancome, o La Vie à Belle Rose Extraordinaire, lançamento 2024. Essa é a apresentação do frasco de 50 ml, vem escrito também que ele é um L'Extra de Parfum Florale. E enquanto eu mostro alguns detalhes, eu vou mencionando e vou dizendo a vocês sobre o que se trata a nova fragrância. Essa versão abre com frescor que vem das notas cítricas de bergamota mais laranja junto às notas verdes. E em relação à floralidade, aqui surpreende, temos três tipos de rosas diferenciadas juntamente à íris. E no fundo nós temos notas amadeiradas, um musgo junto ao ambroxan e o almisca. E a grande surpresa é que nessa nova versão nós não sentimos o pralinê junto ao patchouli, não fica terroso na pele. Esse é menos doce do que os demais irmãozinhos. Inscreva-se no canal, curte, comenta e compartilha.